O primeiro livro das crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Malaléu, Malaléu foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, E Lameque foi pai de Noé, Noé foi pai de três filhos, Sem, Cain e Jafé, os filhos de Jafé foram, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mezeque e Tirás, Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Refat e de Togargama Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes Os filhos de Cainã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Rahamá e Sabteca Os descendentes de Rahamá foram os povos de Sabá e Dedã Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Nafto, Patrus, Caslo e Creta De quem os filisteus são descendentes Os filhos de Canaã foram Sidon, o mais velho, e Ete Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigarzeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus Dos Arvaditas, dos Emareus e dos Amateus Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpachade, Lude, Arã, Us, U, Getê e Mezeque Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes Arpachade foi pai de Selá e Selá foi pai de Eber Eber foi pai de dois filhos Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos O nome do seu irmão era Joktan Os descendentes de Joktan foram os povos de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Usal, Dicla, Obau, Abimael, Sabá, Ofir, Avilar e Jobabe A linha de famílias de Sem e Abraão foi a seguinte Sem, Arpachade, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Naor, Tera e Abraão Também conhecido como Abraão Abraão foi pai de dois filhos que se chamaram Isaac e Ismael Os filhos de Ismael foram os chefes de doze tribos Nebaiote, o seu filho mais velho Kedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Kedemá Abraão teve uma concubina chamada Ketura E ela lhe deu seis filhos Os nomes deles foram Zinhã, Joxã, Medã, Midiã, Isbaque e Sua Joxã foi pai de dois filhos, Sabá e Dedã Midiã foi pai de cinco filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda Isaac, filho de Abraão, foi pai de dois filhos, Ezaú e Jacó Os filhos de Ezaú foram Elefaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá Elefaz foi o antepassado das seguintes tribos Temã, Omar, Zepho, Gaitã, Kenaz, Timna e Amalek Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Senir Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã Lotã tinha uma irmã chamada Timna Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã Manaate, Ebal, Sefô e Onã Zibião, que foi pai de dois filhos, Aías e Aná Aná foi pai de Dizom E Dizom foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Espan, Itran e Querã Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jacã Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro No tempo em que Israel ainda não tinha rei Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba Jobab, filho de Zera, da cidade de Bosra Uzã, da região de Temã Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite Ele derrotou os Midianitas numa batalha na terra de Moab Sanlá, da cidade de Masreca Saúl, da cidade de Reopote, do rio Eufrates Baal Anã, filho de Akpor Hadade, da cidade de Paú O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesa Água O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mipsar, Magdiel e Irão O povo de Edom está dividido nas seguintes tribos Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mipsar, Magdiel e Irão Primeiro livro das crônicas Capítulo 2 Jacó foi pai de doze filhos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacá, Zeboron, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer Judá foi pai de cinco filhos ao todo A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu três filhos Er, Onã e Selá Er, o filho mais velho, era tão mal que o Senhor Deus o matou Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais dois filhos Pérez e Zera Pérez foi pai de dois filhos Esrom e Amu Zera foi pai de cinco filhos Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara Acar, filho de Carme, um dos descendentes de Zera Trouxe desgraça para o povo de Israel Por ter ficado com coisas conquistadas na guerra As quais haviam sido dedicadas a Deus Etã foi pai de um filho chamado Azarias Esrom foi pai de três filhos Jerameel, Rão e Caleb Rão foi pai de Aminadab E Aminadab foi pai de Nazon Um dos chefes da tribo de Judá Nazon foi pai de Salma E Salma foi pai de Boaz Boaz foi pai de Ubed E Ubed foi pai de Gessé Gessé foi pai de sete filhos Que foram seguintes por ordem de idade Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Hadai, Ozen e Davi Gessé também foi pai de duas filhas Zeruia e Abigail Zeruia teve três filhos Abizai, Joabe e Azael Abigail casou com Jeter Que era descendente de Ismael E eles tiveram um filho chamado Amazan Caleb, filho de Esrom Casou com Azuba E eles tiveram uma filha chamada Geriote Ela teve três filhos Jezer, Sobab e Ardon Depois da morte de Azuba Caleb casou com Efrata E eles tiveram um filho chamado Ur Ur foi pai de um filho chamado Uri E teve um neto chamado Bezalel Quando Esrom tinha 60 anos de idade Casou com a filha de Maquir A irmã de Gilead Eles tiveram um filho chamado Segube E Segube foi pai de um filho chamado Jair Jair governou 23 cidades na região de Gilead Mas os reinos de Jesus e Arã Conquistaram 60 cidades dali Incluindo as aldeias de Jair E a cidade de Kenate E os seus povoados Todas as pessoas que moravam ali Eram descendentes de Maquir O pai de Gilead Depois que Esrom morreu O seu filho Caleb Casou com Efrata A viúva no seu pai Eles tiveram um filho chamado Azur Que fundou a cidade de Tecoa Jerameel O filho mais velho de Esrom Foi pai de cinco filhos Rão, o mais velho Buna, Orem, Osém e Aias Rão foi pai de três filhos Maaz, Jamim e Eker Jerameel teve outra esposa Uma mulher chamada Atara E eles tiveram um filho chamado Onã Onã foi pai de dois filhos Samai e Jada E Samai também foi pai de dois filhos Que se chamavam Nadabe e Abzur Abzur casou com uma mulher chamada Abiail E eles tiveram dois filhos E eles tiveram dois filhos que se chamavam Abã e Molide Nadabe foi pai de dois filhos que se chamavam Selede e Apaim Selede morreu sem ter tido filhos E Apaim foi pai de Izi Izi foi pai de Cezã e Cezã foi pai de Alai Jada, o irmão de Samai foi pai de dois filhos que se chamavam Jeter e Jônatas Jeter morreu sem ter tido filhos e Jônatas foi pai de dois filhos Pelete e Zaza Todos esses foram descendentes de Jeramiel Cezã não teve filhos, só filhas Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara Cezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara Eles tiveram um filho que se chamava Atai Atai foi pai de Natan E Natan foi pai de Zabade Zabade foi pai de Eflau E Eflau foi pai de Obed Obed foi pai de Jeú E Jeú foi pai de Azarias Azarias foi pai de Elis E Elis foi pai de Eleaza Eleaza foi pai de Cezamai E Cezamai foi pai de Salum Salum foi pai de Jecamias E Jecamias foi pai de Elisama O filho mais velho de Caleb Irmão de Jeramiel Se chamava Messa Messa foi pai de Zife Zife foi pai de Maressa E Maressa foi pai de Hebron Hebron foi pai de quatro filhos Corá, Tapua, Requem e Sema Sema foi pai de Raão E avô de Jorquião Requem foi pai de Samai Samai foi pai de Maom E Maom foi pai de Betisur Caleb tinha uma concubina chamada Efa E ela lhe deu mais três filhos Arã, Mosa e Gazês Arã também foi pai de um filho chamado Gazês Um homem chamado Jadai foi pai de seis filhos Regém, Jotão, Jezan, Telete, Efa e Saaf Caleb tinha outra concubina chamada Maacá Que lhe deu dois filhos Seber e Tirana Mais tarde ela teve mais dois filhos Saaf e Seva Saaf fundou a cidade de Madmana E Seva fundou as cidades de Macbena e Jibeá Caleb também foi pai de uma filha chamada Aksa As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb Ur foi o filho mais velho de Caleb com a sua mulher Efraka Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriati-Gearim Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gadê Sobal, que fundou Kiriati-Gearim Foi o antepassado do povo de Arué E de metade dos moradores de Menuot Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias Que moravam em Kiriati-Gearim Os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus Os povos das cidades de Zora e Estal Pertenciam a esses grupos de famílias Salma, o fundador de Belém Foi o antepassado do povo de Netofa De Atarote, Bet e Joabe E dos Zoreus Que eram um dos dois grupos de famílias de Manaate Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes Foram os Tiratitas, os Cimeatitas e os Sucatitas Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas O que é isso? Amém. O Primeiro Livro das Crônicas, Capítulo 3 São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebron. Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Macá, que era filha de Talmai, rei de Jesur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. Itreão, filho de Eglá. Esses seis nasceram em Hebron durante os sete anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou trinta e três anos em Jerusalém e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher, Batseba, filha de Amiel, lhe deu quatro filhos. Samua, Sobabe, Datã e Salomão. Davi foi pai de outros nove filhos. Ibar, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. E Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Georão. Georão foi pai de Acasias. E Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acas. Acas foi pai de Ezequias. E Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de quatro filhos. Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de dois filhos. Joaquim e Zedequias. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos Babilônios. Joaquim foi pai de sete filhos. Salatiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Gegamias, Osama e Nedabias. Pedaias foi pai de dois filhos. Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de dois filhos. Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais cinco filhos. Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Ezede. Ananias foi pai de dois filhos. Pelatias e Jezaías. Jezaías foi pai de Refaias. Refaias foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías. E teve cinco netos. Atus, Igau, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de três filhos. Eliu-Aenai, Ezequias e Azricã. Eliu-Aenai foi pai de sete filhos. Odavias, Elias-Ibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Oel, Berequias e Zorobabel foi pai de três filhos. Primeiro livro das crônicas, capítulo 4. São estes os descendentes de Judá. Bérez, Esrón, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Elmai e Laade. Elmai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher, Efrata. E os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de três filhos. Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de três filhos. Jezreel, Isma e Idbaaz e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor e Ezer fundou Usa. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve duas esposas. Elá e Nahara. Ele e Nahara tiveram quatro filhos. Auzã, Éfer, Temene e Astari. Azur e Elá tiveram três filhos. Zerete, Isar e Etinã. Cos foi pai de Anubi e Zubeba. E foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acareu, filho de Arun. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Kelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Eston. E Eston foi pai de três filhos. Bet-Rafa, Pazéia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenás foi pai de dois filhos. Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de dois filhos. Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Kalebe, filho de Jefoné, foi pai de três filhos. Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenás. Jeal e Eléu foi pai de quatro filhos. Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de quatro filhos. Jeter, Merede, Éfer e Jalom. Merede casou com Bitia, que era filha do rei do Egito. E eles tiveram uma filha chamada Miriam e dois filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Merede também casou com uma mulher da tribo de Judá. E eles tiveram três filhos. Gerede, que fundou a cidade de Getor. Eber, que fundou Socó. E Jecutiel, que fundou Zanoa. O Dias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram um grupo de famílias de Garme, que morava na cidade de Keila. E o grupo de famílias de Macá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de quatro filhos. Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilon. Isi foi pai de dois filhos. Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho, e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim, e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Sarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Simão foi pai de cinco filhos. Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mipsão. E Mipsão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de dezesseis filhos e seis filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades. Berceba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabot, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais cinco cidades. Etã, Ain, Rimon, Toquem e Azã. E nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos e famílias. Mesobab, Janleque, Josa, filho de Amazias. João, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Asiel. Elioenai, Jacobá, Jezóaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaías, Ziza, filho de Sif, neto de Alon, bisneto de Gedaias, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e, por isso, eles se espalharam para o oeste quase até Gerar e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali, eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes acabamos de mencionar foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. Quinhentos homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi, Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel. Eles mataram os amariquitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 5 São estes os descendentes de Rubem, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Rubem havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte e dela saiu um governador para todas as tribos. Rubem, o filho mais velho de Jacó, foi pai de quatro filhos. Enoque, Palo, Esron e Carme. João foi pai de Semaías. Semaías foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Beera. Ben-Era, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglath-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Rubem. Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aruer, e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na terra de Gilead, e por isso ocuparam a terra na direção leste, até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saúl, a tribo de Rubem atacou e matou os agaritas, e ocupou a terra deles na parte leste de Gilead. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Rubem, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janá e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes sete grupos de famílias. Micael, Mezulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gilead, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abiel e neto de Gune, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Sarom. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeruboão, de Israel. Nas tribos de Rúmen, de Gade e de Manassés do Leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso, ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos, e levaram 100 mil prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do Leste ficou morando na região de Bazã, até as cidades de Baal Hermon e Senir, e o Monte Hermon, no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias. Éfer, Izi, Periel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pú, rei da Assíria, que também era conhecido como Tigrate-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Rubem, de Gade e de Marassés do Leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anrão, Isar, Hebron e Uziel Anrão foi pai de dois filhos Arão e Moisés E de uma filha chamada Miriam Arão foi pai de quatro filhos Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar Eleazar foi pai de Finéas E Finéas foi pai de Abizua Abizua foi pai de Buque E Buque foi pai de Uzi Uzi foi pai de Zeraías E Zeraías foi pai de Meraiote Meraiote foi pai de Amariá E Amariá foi pai de Aitub Aitub foi pai de Zadok E Zadok foi pai de Aimaas Aimaas foi pai de Azarias E Azarias foi pai de Joanã Joanã foi pai de Azarias Que serviu como sacerdote no templo Que Salomão construiu em Jerusalém Azarias foi pai de Amariá E Amariá foi pai de Aitub Aitub foi pai de Zadok E Zadok foi pai de Salum Salum foi pai de Ilquias E Ilquias foi pai de Azarias Azarias foi pai de Seraías E Seraías foi pai de Jeozadaque Jeozadaque foi levado como prisioneiro Junto com os moradores de Judá e de Jerusalém Que Deus levou para o cativeiro Por meio do rei Nabucodonosor Levi foi pai de três filhos Gerson, Coate e Merare Gerson foi pai de Libne e Simei Coate foi pai de Anrão Isar, Hebron e Uziel Merare foi pai de Mali e Muzi Gerson foi pai de Libne Libne foi pai de Jaate E Jaate foi pai de Zima Zima foi pai de Joá Joá foi pai de Ido Ido foi pai de Zera E Zera foi pai de Jeaterai Coate foi pai de Aminadab Aminadab foi pai de Corá E Corá foi pai de Assir Assir foi pai de Elcana Eucana foi pai de Biazaf E Ebiazaf foi pai de Assir Assir foi pai de Taate Taate foi pai de Uriel Uriel foi pai de Uzias E Uzias foi pai de Saul Eucana foi pai de Eucana Eucana foi pai de dois filhos Amazai e Aimote Aimote foi pai de Eucana Eucana foi pai de Zofai E Zofai foi pai de Naate Naate foi pai de Eliabe Eliabe foi pai de Jeruão E Jeruão foi pai de Eucana Samuel foi pai de dois filhos Joel, o mais velho E Abias Merare foi pai de Mali Mali foi pai de Líbine Líbine foi pai de Simei E Simei foi pai de Uzá Uzá foi pai de Simeia Simeia foi pai de Agias E Agias foi pai de Azaías São estes os homens que o rei Davi Encarregou da música No lugar de adoração em Jerusalém Depois que a Arca da Aliança Foi colocada lá Eles se revezavam nos seus deveres Na tenda da presença de Deus Antes de o rei Salomão Construir o templo São estes os que ocupavam esse cargo Do grupo de famílias de Coate Emã, o regente do primeiro coro Era filho de Joel E Joel era filho de Samuel Samuel era filho de Eucana Eucana era filho de Geruão Geruão era filho de Eliel E Eniel era filho de Toá Toá era filho de Zufi Zufi era filho de Eucana Eucana era filho de Maat E Maat era filho de Amazai Amazai era filho de Eucana Eucana era filho de Joel Joel era filho de Azarias E Azarias E Azarias era filho de Sofonias Sofonias era filho de Taat Taat era filho de Assir Assir era filho de Ebi-Azaf E Ebi-Azaf era filho de Corá Corá era filho de Isar Isar era filho de Coate Coate era filho de Levi E Levi era filho de Jacó Azaf, o regente do segundo coro Era filho de Berequias E Berequias era filho de Simeia Simeia era filho de Micael Micael era filho de Barazéas E Barazéas era filho de Malquias Malquias era filho de Etni Etni era filho de Zera E Zera era filho de Adaías Adaías era filho de Etã Etã era filho de Zima E Zima era filho de Simei Simei era filho de Jaate Jaate era filho de Gerson E Gerson era filho de Levi Etã, do grupo de famílias de Merari Era o regente do terceiro coro Etã era filho de Quise Quise era filho de Abdi E Abdi era filho de Maluque Maluque era filho de Azabias Azabias era filho de Amazias E Amazias era filho de Ilquias Ilquias era filho de Anzi Anzi era filho de Bani E Bani era filho de Semer Semer era filho de Mali Mali era filho de Muzi Muzi era filho de Merari E Merari era filho de Levi Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar Eles eram responsáveis por toda adoração no lugar santíssimo E pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés Servo de Deus Arão foi pai de Eleazar Eleazar foi pai de Finéas E Finéas foi pai de Abizua Abizua foi pai de Buque Buque foi pai de Uzi E Uzi foi pai de Zeraias Zeraias foi pai de Meraiote Meraiote foi pai de Amariá E Amariá foi pai de Aitube Aitube foi pai de Zadok E Zadok foi pai de Aimás Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate Descendentes de Arão Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas Isto é, a cidade de Hebron No território da tribo de Judá E as terras de pastagens que ficavam ao seu redor Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade Foram dados a Caleb Filho de Jefoné As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão Hebron, que era uma das cidades para fugitivos E as cidades de Jatir, Líbina, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes Com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas No território de Benjamim Eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens Jeba, Alemete e Anatote E isso dava um total de 13 cidades Para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão Dez cidades no território de Manassés do Oeste Foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate Família por família Ao grupo de famílias de Gerson Família por família Foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer Naftale e Manassés do Leste Na região de Bazan Do mesmo modo Doze cidades nos territórios de Rubem, Gade e Zebulon Foram dadas ao grupo de famílias de Merari Família por família Dessa maneira O povo de Israel deu aos levitas Para nelas morarem Cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor As cidades que ficavam nos territórios de Judá Simeão e Benjamim Das quais falamos antes Também foram dadas por sorteio Do grupo de famílias de Coate Algumas receberam no território de Efraim As seguintes cidades e terras de pastagens Siquem Uma cidade para fugitivos Que ficava na região montanhosa Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon No território de Manassés do Oeste Eles receberam as cidades de Aner e Bileão Com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor Do grupo de famílias de Gerson Estas receberam as seguintes cidades Com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor No território de Manassés do Oeste Golã, na região de Bazã E Astarote No território de Issacar Quedes, Daberate, Ramote e Aném No território de Azer Masal, Abdom, Ukok e Reob No território de Naftali Quedes, na região da Galiléia Amon e Kiriataim Do grupo de famílias de Merari Estas receberam as seguintes cidades Com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor No território de Zebulon Rimono e Tabor No território de Rubem A leste do Rio Jordão Em frente de Jericó Bezer, no Planalto Jasa Quedemote E Mefaate No território de Gade Ramote, na região de Gileade Maanaim Esbon E Jazer O world no território de Galeany A partida de G сможIDE de Gixu O world no território de G MP Ainci Or, no point no território de Gileade A partida de Gileade A partida da Gileade O world no território de Gileade A partida de Gileade E o A partida De Gileade A partida A partida A partida Cape Jur A CIDADE NO BRASIL Issacar foi pai de quatro filhos, Tolá, Puá, Jazubi e Sinrom. Tolá foi pai de seis filhos, Uzzi, Refaias, Geriel, Jamai, Ipsão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a vinte e dois mil e seiscentos. Uzzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus quatro filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer trinta e seis mil homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista e havia oitenta e sete mil homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de três filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de cinco filhos, Esbom, Uzzi, Uziel, Gerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes, havia vinte e dois mil e trinta e quatro homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de nove filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Honre, Gerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia vinte mil e duzentos homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de sete filhos. Jeús, Benjamim, Eúde, Quenaana, Zetã, Tarsis e Aizar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes, havia dezessete mil e duzentos homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naftali foi pai de quatro filhos, Jaziel, Gune, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina síria, Manassés teve dois filhos, Aziel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zeloféade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Maquir, teve dois filhos em quem eles puseram os nomes de Pérez e Cérez. Pérez foi pai de dois filhos, Ulão e Raquem. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. A Molequete, a irmã de Gileade, teve três filhos. Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de quatro filhos. Aian, Siquem, Lique e Anião. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Berede. Berede foi pai de Taat. Taat foi pai de Eliada. E Eliada foi pai de Taat. Taat foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais dois filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ézer e Eleade. E foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gat. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias. E os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, ele teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seherá. Ela construiu as cidades de Bet-oron de baixo, Bet-oron de cima e o Zem-Seherá. Efraim também foi pai de um filho chamado Repha. Refraim foi pai de Rezef. Rezef foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. E Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Bet-el e as cidades que ficavam ao seu redor. Indo na direção leste até Narã e na direção oeste até Gezer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aía e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-sam, Taanak, Megido e Dor e as cidades que ficavam ao seu redor. São estes os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São estes os descendentes de Azer. Ele foi pai de quatro filhos. Inna, Isva, Isvi e Berias. E de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de dois filhos. Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de três filhos. Jaflete, Somer e Otão. E de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de três filhos. Pazaki, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de três filhos. Roga, Jeúba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de quatro filhos. Zofa, Imna, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram... Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram... Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram... Ara, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer, havia 26 mil homens capazes para o serviço militar. A CIDADE NO BRASIL Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 8 Benjamim foi pai de cinco filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade. Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram... Adar, Gera, Abiúd, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eúd foram... Naamã, Ainhas e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Jeba. Mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzã e Ayúd, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das duas mulheres, que se chamavam Uzim e Bahara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moab, ele casou com Odis e teve com ela sete filhos. Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve dois filhos com sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de três filhos, Eber, Mizan e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lod e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gat. Entre os descendentes de Berias estavam... Ayúd, Sazak, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Eupaal estavam... Zebadias, Mesulã, Izeque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam... Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraias e Sinrati. Entre os descendentes de Sazak estavam... Span, Eber, Uriel, Abdom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel. Entre os descendentes de Geruão estavam... Sanzerai, Searias, Atanias, Jaaresias, Elias e Zicri. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém... E os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. E o seu filho mais velho, Abdom. Os seus outros filhos foram... Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém... Perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Kis. E Kis foi pai do rei Saúl. Saúl foi pai de quatro filhos. Jônatas, Malquizua, Abinadabe e Esbaal. Jônatas foi pai de Merib-Baal, que foi pai de Micah. Micah foi pai de quatro filhos. Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeuada. E Jeuada foi pai de três filhos. Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleaza. E Eleaza foi pai de Azel. Azel foi pai de seis filhos. Azricã, Bocro, Ismael, Cearias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de três filhos. Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve cento e cinquenta filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Arregulou Strips Arregulou construído Arregulou Handys A CIDADE NO BRASIL No primeiro livro das crônicas, capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias. E isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúd e neto de Honre. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúd e neto de Honre. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim. Salo, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá. Ibnéias, filho de Geruão. Elá, filho de Uzi e neto de Micri. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes foram mencionados eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes. Ali moravam também Asaías, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adainhas, filho de Geruão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemit e tetraneto de Imer. Havia mil setecentos e sessenta sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas. Semaias, filho de Assub, neto de Azricã e bisneto de Azabias. Ele era do grupo de famílias de Merai, Baquebacar, Éres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Azaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo. Salum, Acub, Talmão e Aiman. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ibi-Azaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéas, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéas, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, duzentos e doze homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de sete em sete dias. Os quatro guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Macar. O seu filho mais velho se chamava Abdom e os outros eram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Kis, e Kis foi pai de Saúl. Saúl foi pai de quatro filhos, Jônatas, Malquizua, Abinadabe e Esbaal. Jônatas foi pai de Meribe, Baal e Meribe, Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de quatro filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acas. Acas foi pai de Jaerá e Jairá foi pai de três filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineia. Bineia foi pai de Refaias. Refaias foi pai de Eliasa e Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de seis filhos, Azricã, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Primeiro livro das crônicas, Capítulo 10 Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jônatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas. Tire a sua espada e me mate para que esses filisteus pagãos nunca sonhem de mim. mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus três filhos morreram juntos e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezéel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Xilpoa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes em Gileade soube do que os filisteus haviam feito com Saul os seus moradores mais corajosos foram pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram sete dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos em vez de consultar ao Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi filho de Gessé. a Davi dos mortos pela A CIDADE NO BRASIL Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebron e disse Nós pertencemos ao mesmo povo que o Senhor No passado, mesmo quando Saul era o nosso rei O Senhor comandava o povo de Israel nas batalhas E o Senhor, seu Deus, prometeu que o Senhor seria o chefe e o protetor do povo dele Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron Davi fez um acordo sagrado com eles Eles o ungiram E ele se tornou rei de Israel Como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém Nessa época, a cidade se chamava Jebus E os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra Ainda moravam ali Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade Mas ele conquistou a fortaleza Cristião E ela passou a se chamar Cidade de Davi Davi disse O primeiro que matar um jebuseu Será o comandante do exército João Ab, cuja mãe era Zeruia Dirigiu o ataque E se tornou o comandante Assim, Davi ficou morando na fortaleza E por isso ela foi chamada de Cidade de Davi Ele construiu a cidade de novo Começando pelo lugar que havia sido aterrado No lado leste do Monte Sião E Joabe reconstruiu o resto da cidade Davi tornou-se cada vez mais forte Porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele Esta é a lista dos famosos soldados de Davi Junto com o resto do povo de Israel Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei Como o Senhor Deus havia prometido E conservaram forte o seu reino O primeiro foi Jasobião Do grupo de famílias de Akmone Jasobião era o líder do grupo chamado Os Três Com a sua lança Ele lutou contra 300 homens E os matou numa só batalha Depois dele Entre os famosos Três Vinha Eleazar Filho de Todo Do grupo de famílias de Aui Eleazar lutou ao lado de Davi Contra os Filisteus Na batalha de Paz-Dami Ele estava numa plantação de cevada Quando os israelitas começaram a fugir Então Eleazar e os seus soldados Ficaram no meio da plantação E lutaram contra os Filisteus E o Senhor lhe deu uma grande vitória Um dia Três dos trinta oficiais Foram até uma rocha Perto da caverna de Adulã Onde Davi estava Enquanto que um bando de Filisteus Acampava no vale dos gigantes Um grupo de Filisteus Havia ocupado a cidade de Belém E Davi se encontrava na fortaleza Que havia no alto de um morro Então Ele suspirou E disse Ah, como eu gostaria Que alguém me trouxesse um pouco da água Do poço que fica perto do portão de Belém Então os três Passaram pelo meio do acampamento dos Filisteus Tiraram a água do poço E levaram para Davi Mas Ele não quis beber daquela água Em vez disso A terra amou como oferta a Deus E disse Oh Deus Eu não poderia beber desta água Isso seria o mesmo Que beber o sangue destes homens Que arriscaram a sua vida Para trazê-la E assim Ele não tomou daquela água Foram essas as coisas Que fizeram os famosos Três Abizai, irmão de Joab Era o líder dos famosos Trinta Com a sua lança Ele lutou contra trezentos homens E os matou Ficando famoso entre os Trinta Abizai foi o mais famoso dos Trinta E se tornou seu líder Mas Ele não foi tão famoso Quanto os Três Menaias Filho de Jeoiada Da cidade de Kabzeel Foi um soldado famoso E praticou muitos atos de coragem Ele matou dois grandes soldados moabitas Num dia de neve Um leão caiu numa cova Menaias desceu lá E o matou Matou também um egípcio Um homem muito grande De dois metros e vinte de altura Que estava armado com uma lança enorme Muito grande e pesada Menaias atacou um egípcio com seu bastão Arrancou a lança da mão dele E o matou com ela Esses foram os atos de coragem De Benaias Que foi um dos Trinta Ele tinha uma posição de destaque entre os Trinta Mas não foi tão famoso quanto os Trinta Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal Os outros soldados famosos foram os seguintes Asael, irmão de Joabe Elanã, filho de Dodo Da cidade de Belém Samote, da cidade de Arode Eres, da cidade de Pelete Ira, filho de Ix, da cidade de Tecoa Abiezer, da cidade de Anatote Sibecai, da cidade de Uza Itai, da cidade de Aui Enled, filho de Baaná E Marai, os dois da cidade de Netofa Itai, filho de Rebai, da cidade de Jibeá No território da tribo de Benjamim Benaias, da cidade de Piratom Urai, dos vales de Gaás Abiel, da cidade de Arba Asmavete, da cidade de Barum Eliaba, da cidade de Saobon Azen, da cidade de Gizom Jônatas, filho de Saje Eaião, filho de Sacar, da cidade de Arar Elifal, filho de Ur Éfer, da cidade de Mequerá Aias, da cidade de Pelum Ezro, da cidade de Carmelo Nahai, filho de Esbai Joel, irmão de Natan Mibar, filho de Agri Zelec, do país de Amon Nahai, da cidade de Beirote Que era quem carregava as armas de Joabe Ira e Garebe, da cidade de Jatir Urias, o Eteu Zabade, filho de Alai Adina, filho de Sizar Um dos principais membros da tribo de Uben Que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados Anã, filho de Macar Josafá, da cidade de Mitã Uzias, da cidade de Asterá Sama e Genel, filhos de Otão, da cidade de Aruel Gedinhael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis Eniel, da cidade de Mavá Jeribai e Josavias, filhos de Eunaã Ítima, do país de Moab Eriel, Ubet e Jaaziel, da cidade de Zobar Sous-Made, Jatir Sous-Made 30 31 32 34 36 35 35 Primeiro livro das crônicas Capítulo 12 Davi estava morando na cidade de Ziklag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com o arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aieser e Joás, filhos de Semaá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete. Beraca e Jeú, que era da cidade de Anatote. Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso. E um dos líderes do grupo chamado Os Trinta. Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabate, que era da cidade de Gedera. Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife. Beucana e Cias, Azarel, Joizer e Jasobião, que eram do grupo de famílias de Corá. Joela e Zebadias, filhos de Geruão, da cidade de Gedor. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gades, que foram juntar-se ao exército de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança, e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem. Ézer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Ataí, Eliel, Joanã, Elzabate, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gades comandavam mil homens, e outros cem. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse, Se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas, se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então, o Espírito de Deus tomou conta de Amazai. Depois veio a ser o comandante dos trinta. E ele gritou, Davi, filho de Jessé, nós somos seus! Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam! Deus está do seu lado! Então, Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Alguns soldados a tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclac, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de mil homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi e por isso, em pouco tempo, seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebron, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazer o rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, seis mil e oitocentos homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, sete mil e cem homens bem treinados. Da tribo de Levi, quatro mil e seiscentos homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, três mil e setecentos homens. E Isadok, um soldado jovem e capaz, veio com vinte e dois chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só três mil homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, vinte mil e oitocentos homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Banassés do Oeste, dezoito mil homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Issacá, duzentos líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, cinquenta mil homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, mil líderes e mais trinta e sete mil homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, vinte e oito mil e seiscentos homens treinados. Da tribo de Azer, quarenta mil homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isto é, Rubem, Gade e Manassés do Leste, cento e vinte mil homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebron, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram três dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Issacar, Zebulon e Naftali, no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. A CIDADE NO BRASIL Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 13 O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de mil homens e grupos de cem. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte, Se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriath e Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriath e Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a Arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Usá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, arpas, liras, tambores, pratos e trompetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Kidomba, os bois tropeçaram. Então Usá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Usá ter tocado na Arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Usá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse, E agora? Como poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi não levou a Arca consigo para Jerusalém. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gat. A Arca ficou ali três meses e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. Primeiro livro das crônicas Capítulo 14 O rei Irão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor Deus o havia confirmado como o rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Em Jerusalém Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém. Samua Sobabe Natã Salomão Ibar Irizua Eupelete Noga Nefeg Jafia Elisama Beeliada e Eliferete Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei de Israel o exército deles saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória. Vá eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Maal Perazim e os derrotou. Ele disse como se eu fosse uma enchente que derruba tudo Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso aquele lugar é chamado de Baal Perazim. Quando os filisteus fugiram deixaram seus ídolos para trás e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu Não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado perto das Amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das Amoreiras ataque-os porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibião até Jezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Primeiro livro das crônicas Capítulo 15 Para o seu próprio uso Davi construiu casas na cidade de Davi também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse Somente Levitas Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías chefiando 200 Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel chefiando 80 E do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab chefiando 112 Davi chamou sacerdotes Zadok e Abiatar e os Levitas Uriel Asaías Joel Semaías Eliel e Aminadab Então disse aos Levitas Vocês são os líderes dos grupos de famílias Levitas Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos Levitas para que possam trazer a arca da aliança do Senhor o Deus de Israel para o lugar que preparei para ela Não foram vocês que a carregaram da primeira vez e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado como devíamos Então os sacerdotes e os Levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor o Deus de Israel Os Levitas a carregaram nos ombros pelos cabos como Deus havia mandado por meio de Moisés Davi mandou que os líderes dos Levitas nomeassem vários Levitas para cantar e para tocar música alegre nas arpas e nas liras e com os pratos Dos grupos de famílias de cantores eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens Emã filho de Joel o seu parente Asaf filho de Berequias e Etã filho de Cuxaías que era do grupo de famílias de Merari Escolheram os Levitas Zacarias Jaaziel Semiramote Jeiel Uni Eliabe Maséias e Benaías para ajudá-los Eles tocavam as arpas que alcançavam notas altas Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas escolheram os seguintes Levitas Matitias Elifereu Micnéias Asazias e os guardas do templo Obed-edom e Jeiel Porque era entendido em música que Enanias foi escolhido para dirigir os músicos Levitas Benequias e Eucana junto com Obed-edom e Jeias foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança Para tocarem trombeta em frente da Arca foram escolhidos os sacerdotes Sebanias Josafá Netanel Amazai Zacarias Benaías e Eliezer Então o rei Davi os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa E como Deus estava ajudando os Levitas que carregavam a Arca foram oferecidos em sacrifício sete touros e sete carneiros Davi estava vestido com uma roupa feita do mais firmo linho Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos Kenanias que era o seu líder e os Levitas que carregavam a Arca Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém acompanhando a Arca com gritos de alegria ao som de trombetas de cornetas feitas de chifre de carneiro de pratos e de música de arpas e liras Quando a Arca estava entrando na cidade Mical filha de Saul olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria então sentiu desprezo por ele e aí e aí Primeiro livro das crônicas, capítulo 16. Levaram a Arca da Aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor. E distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Azaf foi nomeado chefe deles e Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Para tocar em trombeta todos os dias em frente da Arca da Aliança, Foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Azaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus o Senhor. Agradeçam a Deus, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, Lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres E de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança E por milhares de gerações, cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão E a promessa que fez com o juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse Eu lhe darei a terra de Canaã E ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos. Eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, avisou o reis. Ele disse Não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor, todos os povos da terra. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Tremam diante dEle toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. DIGAM EM TODAS AS NAÇÕES O SENHOR É REI. RUJA O MAR E TODAS AS CRIATURAS QUE NELE VIVEM. ALEGREM-SE OS CAMPOS E TUDO QUE HÁ NELES. ENTÃO AS ÁRVORES DOS BOSQUES GRITARÃO DE ALEGRIA DIANTE DO SENHOR, POIS ELE VEM GOVERNAR A TERRA. DEEM GRAÇAS AO SENHOR, PORQUE ELE É BOM E O SEU AMOR DURA PARA SEMPRE. DIGAM A ELE, LIBERTA-NOS, Ó SENHOR, NOSSO SALVADOR. AJUNTA-NOS E TIRA-NOS DO MEIO DOS PAGÃOS. ASSIM NÓS TE DAREMOS GRAÇAS E COM PRAZER TE LOUVAREMOS, Ó SANTO DEUS. LOUVEMOS O SENHOR, O DEUS DE ISRAEL. LOUVEMOS O SENHOR, AGORA E SEMPRE. ENTÃO TODO O POVO DISSE AMÉM, E LOUVOU A DEUS O SENHOR. O REI DAVI PÔS AZAF E OS SEUS COLEGAS LEVITAS COMO ENCARREGADOS PERMANENTES DA ADORAÇÃO QUE ERA FEITA NO LUGAR ONDE A ARCA DA ALIANÇA HAVIA SIDO COLOCADA. ELES DEVIAM CUMPRIR ALI OS SEUS DEVERES TODOS OS DIAS. O BÉ DIEDOM, FILHO DE GEDUTUM, E SESSENTA E OITO HOMENS DO SEU GRUPO DE FAMÍLIAS DEVIAM SER OS SEUS AJUDANTES. OSA E O BÉ DIEDOM ERAM OS GUARDAS DOS PORTÕES. PORÉM OS SACERDOTES ADOQUE E OS SEUS COLEGAS ESTAVAM ENCARREGADOS DO CULTO AO SENHOR DEUS NO LUGAR DE ADORAÇÃO QUE FICAVA EM GIBEÃO. TODAS AS MANHÃS E TODAS AS TARDES ELES DEVIAM OFERECER NO ALTAR SACRIFÍCIOS QUE SERIAM COMPLETAMENTE QUEIMADOS DE ACORDO COM O QUE ESTÁ ESCRITO NA LEI QUE O SENHOR DEU AO POVO DE ISRAEL. ESTAVAM ALI COM ELES EMAM E GEDUTUM E OS OUTROS QUE HAVIAM SIDO NOMEADOS A FIM DE CANTAR LOUVORES AO SENHOR POR CAUSA DO SEU AMOR QUE DURA PARA SEMPRE. EMAM E GEDUTUM TAMBÉM ESTAVAM ENCARREGADOS DAS TROMBETAS, DOS PRATOS E DOS OUTROS INSTRUMENTOS QUE ERAM TOCADOS PARA ACOMPANHAR OS HINOS DE LOVÓ. OS MEMBROS DO GRUPO DE FAMÍLIAS DE GEDUTUM ESTAVAM ENCARREGADOS DE GUARDAR OS PORTÕES. ENTÃO, TODOS FORAM PARA CASA. E DAVI TAMBÉM FOI, A FIM DE PASSAR ALGUM TEMPO COM A SUA FAMÍLIA. COM A SUA FAMÍLIA. PRIMEIRO LIVRO DAS CRÔNICAS CAPÍTULO 17 Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natan e disse... Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro. Mas a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Faça tudo o que quiser porque Deus está com o Senhor. Mas naquela noite Deus disse a Natan... Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte... Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado em barracas e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, digo ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte... Eu tirei você do trabalho de cuidar de o Vênis nos campos e o fiz rei do meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra eles têm sido atacados por povos violentos mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como fiz com Saul que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Então o rei Davi entrou na tenda sagrada. sentou-se e orou assim. Oh Senhor Deus eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro e tu oh Senhor Deus já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem e no entanto me honras a mim teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso para mim e me mostrares a minha futura grandeza. Oh Senhor não há ninguém igual a ti nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como teu povo de Israel que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e tu oh Senhor te tornaste o seu Deus. e agora oh Senhor Deus confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes e cumpre o que disseste que ias fazer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão o Senhor todo poderoso é o Deus de Israel e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Oh meu Deus eu tenho coragem para te fazer esta oração porque revelaste a mim teu servo que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu oh Senhor és Deus e me fizeste essa maravilhosa promessa e eu te peço que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu oh Senhor os tens abençoado e que a tua bênção esteja com eles para sempre. abençoa o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gat e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois, Davi atacou Adadezer, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Amat. Isso aconteceu quando Adadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Adadezer mil carros de guerra e prendeu sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem cem carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Adadezer e Davi os atacou e matou vinte e dois mil deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Adadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cun, que eram governadas por Adadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Adadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Adadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem ousados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Ramonitas, os Filisteus e os Amalequitas. Abizai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os Edomitas no Vale do Sal e matou dezoito mil deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom. E o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joab, irmão de Abizai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitub, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías, era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos Queletidas e dos Peretidas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Primeiro livro das crônicas Capítulo 19 Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele O senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Macá e Zobar, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Macá foram e acamparam perto da cidade de Medéba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joab e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital. E os reis que haviam ido ajudá-los, tomaram posição em campo aberto. Joab viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abizai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joab disse a Abizai... Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joab e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo e aí eles também fugiram de Abizai e voltaram para dentro da cidade. Então Joab voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Ofrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Adadezer, de Zopa. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7 mil soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40 mil soldados de infantil. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os rães que eram chefiados por Adadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Primeiro livro das crônicas, capítulo 20 Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joab saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita se cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Algum tempo depois, houve guerra contra os firiseus em Gezer. Isso aconteceu quando o Sibecai, da cidade de Usa, matou um gigante chamado Sipai e os firiseus foram derrotados. Houve outra batalha contra os firiseus. E Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, da cidade de Gat. A lança de Lame era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gat. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafioso em Zanelitas e Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses três, que foram mortos por Davi e os seus soldados, eram descendentes dos gigantes da cidade de Gat. A lança de Lame era enorme, muito grossa e pesada. Primeiro livro das crônicas. Capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joab e aos outros oficiais a seguinte ordem. Vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joab respondeu. Que o Senhor, nosso Deus, faça o povo de Israel cem vezes mais numeroso do que agora. Oh rei, todos eles são seus servidores? Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joab obedecesse a sua ordem. Então Joab saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Zeruzalem. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte. Um milhão e cem mil em Israel e quatrocentos e setenta mil em Judá. Mas Joab desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse. Oh Deus, eu cometi um pecado terrível. Quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi. Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Gade foi falar com Davi. Contou o que o Senhor tinha dito e disse. Você pode escolher uma destas três coisas. Três anos de fome. Três meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos. Ou... Três dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele. Mandando peste para a terra de Israel. E usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu. Estou desesperado. Porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue. Porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel. E morreram setenta mil israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Mas mudou de ideia e disse ao anjo. Pare. Já chega. Um anjo estava perto do terreiro de Malhar Cereais. Que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou. E viu o anjo no ar. Segurando a sua espada. Pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo. Todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro. Ajoelharam-se. E encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim. Oh Deus. Fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Oh Senhor. Meu Deus. Castiga-me. E a minha família. E pouca o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de Malhar Cereais, que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali, no terreiro, Araúna e os seus quatro filhos estavam malhando o trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse. Quero que você, vivendo o seu terreiro de Malhar Cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus o Senhor. E assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar. E aqui as cangas deles. Ah, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Ah, isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase sete quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus. E ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou. E Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha. E ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração. E por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. E aí E aí Amém. Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 22 Então Davi disse Neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira. E ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. Mandou que o povo de Tiro e de Sidon lhe trouxesse uma grande quantidade de tores de cedro. Davi pensou assim. O templo que o meu filho Salomão vai reconstruir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem e sem experiência. Por isso, eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso, Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse... Meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus. Você lhe disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse... Você terá um filho que governará em paz. Porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão. Porque durante o seu reinado, eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você para que você consiga construir um templo para ele conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem com você. Seja firme e corajoso. Não desanime. Nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço, eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço, você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho. Em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse, O Senhor, nosso Deus, tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra. E agora, eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a Arca da Aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. A Arca da Aliança do Senhor e a Aliança do Senhor e a Aliança do Senhor e a Aliança do Senhor. A CIDADE NO BRASIL Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima e o total foi de 38 mil homens. O rei nomeou 24 mil deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6 mil para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4 mil para serem guardas dos portões e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus três grupos de famílias que descendiam de Gerson, Coate e Merare. Gerson foi pai de dois filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de três filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de três filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de quatro filhos, Jaate, Ziza, Jeus e Berias, pela ordem de idade. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Boate foi pai de quatro filhos, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Anrão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimarem incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de dois filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Seboel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Isar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de quatro filhos, Gerias, Amariá, Chaaziel e Jecamião. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de dois filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de dois filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de dois filhos, Eleazar e Kis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem. Só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Kis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de três filhos, Mali, Éder e Gerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de vinte anos para cima eram responsáveis pelos serviços do Templo de Deus, o Senhor. Davi disse, O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam vinte anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração no Templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado. Para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o Templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da Lua Nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração no Templo. A CIDADE NO BRASIL Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 24 São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos e por isso seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok que era descendente de Eleazar e por Aimeleque que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías filho de Netanel. Foram testemunhas o rei os seus oficiais os sacerdotes Adok Aimeleque filho de Abiatar e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de Levitas. Depois de tirar da sorte os 24 grupos receberam seus turnos na seguinte ordem. Geoiarim Gedaías Arim Seorim Malquias Miamim Acós Abias Jesua Secanias Eliasib Jaquim Upá Jezebeabe Bilga Imel Ezir Apises Betaias Geskel Jaquim Gamu Telaías Maasias Os nomes desses homens foram escritos num livro de acordo com seus turnos para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão o seu antepassado conforme o Senhor o Deus de Israel lhe havia ordenado. São estes os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi Gedias descendente de Anrão através de Seboel Irsias descendente de Reabias Jaate descendente de Isar através de Selomite Gerias Amariá Jaaziel e Jecamião filhos de Hebron por ordem de idade Samir descendente de Uziel através de Mica Zacarias descendente de Uziel através de Isias irmão de Mica Mali Muzi e Jaazias descendentes de Merari Jaazias foi pai de três filhos Soão Zacor e Ibre Mali foi pai de dois filhos Eleazar e Quis Eleazar não deixou filhos porém Quis foi pai de um filho chamado Geramiel Muzi foi pai de três filhos Mali Éder e Jerimote Eram estas as famílias dos Levitas O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sortes para serem escalados como haviam feito os seus parentes os sacerdotes descendentes de Arão Foram testemunhas o rei Davi Zadok Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de Levitas Muzi foi pai de três filhos 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 Primeiro livro das crônicas Capítulo 25 O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração Asaf, Emã e Gedutum Eles deviam anunciar as mensagens de Deus acompanhados por música de arpas, liras e pratos Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço Os quatro filhos de Asaf Zacur, José, Netanias e Azarela Quem os dirigia era Asaf que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava Os seis filhos de Gedutum Gedalias, Zere, Gesaías, Simei, Azabias e Matitias Dirigidos pelo seu pai Eles anunciavam a mensagem de Deus acompanhados por música de liras E cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor Os catorze filhos de Emã Deus deu a Emã, o profeta do rei Esses catorze filhos e também três filhas conforme havia prometido a fim de dar poder a Emã Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo tocando platos, liras e arpas Quem os dirigia era o pai Asaf, Gedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor eram duzentos e oitenta e oito ao todo Para organizar os turnos de serviço todos eles tiraram sortes tanto os jovens como os velhos os já treinados e os principiantes Esses duzentos e oitenta e oito homens foram divididos de acordo com as suas famílias em vinte e quatro grupos de doze cada grupo com um chefe Esta é a ordem dos seus turnos de serviço José da família de Asaf Gedalias Zacur Zeri Netanias Buquias Gezarela Gezaías Matanias Cimei Uziel Azabias Cebuel Matitias Gerimote Ananias Josbecasa Anani Malote Eliata Otir Gidalt Maaziote Romantieser 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 A CIDADE NO BRASIL Capítulo 26 Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Azaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de sete filhos que foram seguintes por ordem de idade. Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. O Bede e Edom, a quem Deus abençoou dando oito filhos. Eles foram os seguintes por ordem de idade. Semaías, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peoletai. Semaías, o filho mais velho de Obed e Edom, foi pai de seis filhos. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. E os dois últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed e Edom forneceu sessenta e dois homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu dezoito homens valentes. No grupo de famílias de Merari, havia Osa, que foi pai de quatro filhos. Simre, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho. E o Kias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, treze membros da família de Osa eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos, de acordo com suas famílias, e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Seremias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. O Ben-Diedon foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Osa receberam por sorteio o portão oeste, e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo. Cada dia havia seis guardas no leste, quatro no norte e quatro no sul. Quatro guardas ficavam nos depósitos, dois em cada um. No pátio oeste, ficavam quatro guardas perto da estrada, e dois no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Korah e de Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho, Jeiel. Zetã e Joel, os outros dois filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrã, Isá, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuão, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Gesaías, Gesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre e Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Kenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Isar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. As Abias e mil e setecentos dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do Rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas das famílias dos descendentes de Hebron. E foram encontrados, morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu dois mil e setecentos chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, Isto é, nos territórios de Rubem, Gade e Manassés do Leste. Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 27 Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24 mil homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobião, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aui. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os Trinta. E o seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Isar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Usa, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Marai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. Décimo mês, Décimo primeiro mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. Décimo segundo mês, Eldai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo de Rubem, Eliezer, filho de Zicre. Tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maca. Tribo de Levi, Azabias, filho de Kemuel. Tribo de Arão, Zadok. Tribo de Judá, Elio, irmão do rei Davi. Tribo de Issacar, Honre, filho de Micael. Tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Tribo de Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Tribo de Manassés do Oeste, Joel, filho de Pedaias. Tribo de Manassés do Oeste, Ido, filho de Zacarias. Tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Tribo de Dan, Azarel, filho de Geruão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de vinte anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joab, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei. Asmavete, filho de Adiel. Depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Jônatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo. Esri, filho de Kelube. Plantações de uvas. Cimei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho. Zabdi, da cidade de Cefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá. Paauanã, de Gedera. Depósitos de azeite. Joás, gado que pastava na planície de Saron. Citrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales. Safate, filho de Adlai. Camelos, obil, que era ismaelita. Jumentos, gedias da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras. Jazis, que era de uma tribo agarita. Jónatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Acmone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitoféu era conselheiro do rei. E Uzai, o arquita, era amigo do rei e seu conselheiro. Depois que Aitoféu morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joab era o comandante do exército do rei. Aitoféu morreu, abatá, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Aitoféu morreu, abatá, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Aitoféu morreu, abatá. Aitoféu morreu, abatá. Primeiro Livro das Crônicas Capítulo 28 O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, os administradores nas propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei e aos seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse, Povo da minha terra, meus irmãos, escutem, eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas Ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Pois Ele escolheu a tribo de Judá para que delas saíssem os reis. Da tribo de Judá, Ele preferiu a família do meu pai. E entre os filhos do meu pai, Ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles, escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. Deus me disse, O seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta Assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo o que o Senhor, nosso Deus, ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão, ele disse, Meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas, se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos, de todas as salas e do lugar santíssimo onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo o que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos as bacias e as jarras o peso da prata e do ouro para fazer os pratos e o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus o Senhor. O rei Davi disse tudo o que está nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu explicando como tudo deve ser feito e disse ao seu filho Salomão seja forte e corajoso e mãos a obra não desanime nem tenha medo pois o Senhor meu Deus estará com você ele não o abandonará mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens e os seus líderes Primeiro livro das crônicas Capítulo 29 Depois o rei Davi disse a todo o povo O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu Mas ele ainda é jovem e sem experiência O trabalho a ser feito é enorme Porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas Mas de um templo para Deus, o Senhor Para construir o templo do meu Deus Preparei com todo o esforço o material necessário Isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira Pedras de onyx, pedras preciosas Pedras de várias cores para os mosaicos E muito mármore Mas, além de todos os preparativos que fiz para o templo Dei também prata e ouro que me pertencem Pois amo o templo do meu Deus Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro E 240 toneladas de prata pura Para revestir as paredes do templo E para todos os objetos que os artesãos vão fazer Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus Por vontade própria? Então os chefes dos grupos de famílias As autoridades das tribos Os oficiais do exército E os administradores das propriedades do rei Deram de livre vontade para a obra do templo O seguinte Mais de 170 toneladas de ouro 10 mil barras de ouro 340 toneladas de prata 615 toneladas de bronze E 3.420 toneladas de ferro Aqueles que tinham pedras preciosas Deram essas pedras para o tesouro do templo Que era administrado por Jeiel Do grupo de famílias levitas de Gerson O povo deu de boa vontade ofertas a Deus O Senhor E eles ficaram alegres Porque havia sido dado tanto O rei Davi também ficou muito feliz Então ali em frente de todo o povo O rei Davi louvou a Deus O Senhor Ele disse Ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó Bendito sejas para sempre Tu és grande, poderoso Glorioso, esplêndido e majestoso Tudo que existe no céu e na terra Pertence a Ti Tu és o Rei O Supremo Governador de tudo Toda riqueza e prosperidade Vem de Ti Tu governas todas as coisas com o Teu poder E a Tua força E podes tornar grande e forte qualquer pessoa Agora Nosso Deus Nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome glorioso No entanto O meu povo e eu não podemos, de fato, Te dar nada Pois tudo vem de Ti E nós somente devolvemos o que já era Teu Tu sabes, ó Senhor Que tantos nossos antepassados como nós Passamos pela vida como estrangeiros Como pessoas que estão de passagem Os nossos dias são como uma sombra que passa E não podemos escapar da morte Ó Senhor Nosso Deus Nós trouxemos toda esta riqueza A fim de construir um templo para honrar o Teu santo nome Mas tudo isso veio de Ti E tudo é Teu Eu sei que Tu pões a prova os corações E amas as pessoas corretas Com honestidade e sinceridade Eu Te dei de livre vontade tudo isso E vejo com alegria que o Teu povo Que está reunido aqui Trouxe de boa vontade ofertas a Ti Ó Senhor Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó Conserva para sempre no coração do Teu povo Esta disposição e este pensamento E guarda-o fiel a Ti Dá ao meu filho Salomão O desejo de obedecer com todo o coração A todos os Teus mandamentos e ordens E a vontade de construir o templo Para o qual fiz estes preparativos Então Navi disse a todo o povo Louvem o Senhor Nosso Deus E todo o povo E todo o povo louvou o Senhor O Deus dos seus antepassados Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão Adorando a Deus e prestando homenagem ao rei No dia seguinte mataram animais em sacrifício Dedicando-os a Deus, o Senhor E depois os entregaram ao povo Para que os comessem Além disso Mil touros novos Mil carneiros e mil ovelhas Foram completamente queimados no altar Também trouxeram ofertas de vinho Naquele dia comeram e beberam Com muita alegria na presença de Deus Depois foi anunciado pela segunda vez Que Salomão era rei Em nome do Senhor Eles o ungiram como rei E ungiram Zadok como sacerdote E assim o rei Salomão Sentou-se no trono de Deus O Senhor Em lugar de Davi O seu pai Ele enriqueceu E todo o povo de Israel Lhe obedecia Todos os oficiais e soldados E até os outros filhos de Davi Prometeram ser fiéis a Salomão O Senhor fez com que todo o povo Respeitasse Salomão E o tornou mais glorioso Do que qualquer outro rei Que havia governado Israel Davi, filho de Jessé Governou todo o povo de Israel Quarenta anos Sete anos em Hebron E trinta e três em Jerusalém Ele morreu bem velho Rico e respeitado E o seu filho Salomão Ficou no lugar dele como rei A história do rei Davi Do começo ao fim Foi escrita pelos profetas Samuel, Natan e Gade Essa história fala do seu governo Do seu poder E de todas as coisas que aconteceram Com ele, com Israel E com os países vizinhos de 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 Israel Obrigado.